Música Boa noite Souza, boa noite nossa querida Paraíba, boa noite Brasil e o mundo inteiro que acompanha a TV Diário do Sertão Abraço a você que nos acompanha a partir de agora, direto de Souza, na Paraíba, onde começamos nesse momento mais uma edição do programa Frente a Frente Que está com você as segundas e terças-feiras, sempre trazendo... Desde já, a você que nos acompanha tanto na Paraíba, Souza, Cajazeiras, Campina Grande, Pato, João Pessoa, como o sul do país também A audiência enorme da TV em São Paulo, também no Rio de Janeiro e a você que nos acompanha também no exterior Matando as saudades da nossa terra, matando as saudades aqui do nosso povo Abraço aqueles que nos dão apoio aqui em Souza, abraço arte.conseligrafia e também o Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha Que também nos dá apoio na programação da TV Diário do Sertão Nessa segunda-feira, temos o prazer de receber aqui no programa, ele que é radialista, ele é comunicador E hoje, ele é assessor, diretor do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Souza O experiente radialista Augusto Vieira Augusto, prazer em ser aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter aceito essa missão de hoje nos dar essa entrevista E eu agradeço, deixo espaço para você trazer o seu boa noite a quem nos assiste agora Muito boa noite, Jacos, boa noite a todos que produzem o programa, boa noite a Souza, Paraíba e o Brasil É realmente gratificante, agradeço pelo convite e estamos aqui para conversar frente a frente com você e com o povo desse Brasil afora Lembrando que você pode participar através das redes sociais Deixe o seu recado no endereço facebook.com.br diário do sertão Ou mande o seu twitter para o arroba diário do sertão Se você preferir, participe também via whatsapp para 9122 8083 Mande o seu recado, mande a sua pergunta e você vai nos ajudar a fazer esse programa, a interagir conosco nessa noite Augusto, começando a falar do seu início de carreira, você é radialista, já há muitos anos atuando no rádio Me fala como foi o começo, me fala como faz a sua descoberta para o profissionalismo no rádio Quando você descobriu que podia ser um radialista? Bom, Jacos, tudo começou através de centro cívico nas escolas públicas Eu participava do centro cívico do colégio André Gadelha E na época o empresário Salomão Gadelha estava abrindo aí essa emissora Rádio Líder E conseguiu trazer para a Sousa, Josival Pereira, Gutenberg Cardoso, Mariana Moreira Para, através da Rádio Líder, fazer com que os centros cívicos das escolas estaduais e municipais Elas fossem participar de programas e aí começaram a se descobrir Muitos companheiros, o próprio Rui Dantas foi descoberto no centro cívico Nessa época também? Nessa época, estudava no Poli 2 na época e outros amigos que se encontram fora E aí Augusto Vieira também foi nessa descoberta Comecei na Rádio Jornal na época e começamos e na Rádio Jornal, depois que terminou toda essa programação de centro cívico Eu fui convocado pela Rádio Jornal de Sousa e lá comecei a fazer um programa de 4 horas de duração 4 horas? Big, big, jovem Sempre, nessa época você não trabalhava com jornalismo ainda Eu nunca tinha trabalhado em Rádio, mas devido à experiência você no centro cívico E mais você com esses professores que eu citei no começo aqui Que é o Josival, o Gutenberg, o Zé Araújo, o Barbosa Santos Era quem você ouvia na época? Na época são essas pessoas que foram convocadas na época pelo empresário Salomão Que era o empresário, convocou toda essa equipe para aperfeiçoar e trazer essa novidade no centro cívico Graças a ele, muitas pessoas hoje ainda se encontram em rádio, televisão Eu acho que ele abriu as portas dentro dele para muita gente Ele tem uma experiência, uma visão muito grande E aí trabalhei na jornal, depois da jornal, deixei a jornal, fui para a Rádio Progresso de Sousa Trabalhei de 90... Onde você passou muitos anos, né? 91 a 2003 Saí após ser candidato a vereador Mas mesmo na Progresso, eu comecei na 104, que era o programa hoje de Ademar E eu comecei com Ademar na época Quer dizer que você foi um dos fundadores do Hoje FM Alerta? Era, eu e Ademar, né? Na época tinha uma concorrência muito grande Você tinha Rui Dantas na época Que dominava na época, o Ibope, né? A rádio, toda a cidade de Sousa e região Como Ademar domina hoje, certo? Então aquilo foi um programa de perseverança Você tem a hora que você queria desistir, devido a... Mas tudo você tem que começar devagarzinho E aí trabalhei pouco tempo, saí porque a própria emissora não aceitava Porque eu era funcionário da Progresso Tive que deixar o programa... Você teve que escolher entre uma emissora e outra Fiquei na Progresso... Já dava mais tempo também, né? Já dava mais tempo na Progresso Aí assim fui candidato a vereador Não tive êxito na primeira campanha Fiquei na suplência Na segunda, em 2000, fui eleito Fui eleito Eleito vereador com 1.004 votos 1.005 votos E tive que deixar a emissora por opção Porque você não tinha... Eu fazia desquijóquia E você sabe que o político é a emissora Você tinha que privar as pessoas de adentrar na emissora E isso não combinava com a minha política E o tempo seria muito mais resumido, né? Tempo resumido Eu tinha que estar resolvendo problemas de projeto e tal E não tinha mais tempo Então aí deixei Aí voltei a ser candidato com a diminuição Nós tínhamos 17 vagas na época Perdemos 7 Perdi a eleição Aí fiquei como suplente de vereador Depois assumi uma diretoria na Secretaria de Saúde E agora estamos aí no Departamento de Comunicação do governo André Gadeiro A que se deve o seu êxito na campanha de 2000 E também na suplência da campanha recente Você acha que por você ser comunicador, estar sempre no rádio Isso lhe ajudou bastante na campanha? Muito Isso influi muito, Jacques Porque você passa a ter um conhecimento com a população Mas política hoje Você sabe que a política, ela está diferente da política de antigamente Antigamente, o político que fazia obras era reconhecido Era eleito porque fez obra tal, tal O político que fez Hoje a política, se não tiver o dinheiro, você não é político Você acha que, na sua opinião Foi os políticos que viciaram os eleitores Ou os eleitores que viciaram os políticos Nessa troca de favor, essa compra de votos Que, infelizmente, existe sempre Quem viciou quem, na sua opinião? O político não profissional Muitas pessoas entraram na política sem ser político E você sabe que, como muita gente está entrando na medicina O pai quer que o filho seja médico à força E lá vai Mesmo sem ter a vocação Sem ter vocação nenhuma na família Mas passa lá na particular, tal, vai A mesma coisa o político O cara quer que seja o filho que tem que ser político De toda forma Então, para isso, abrir a cabeça do eleitorado Foi preciso se gastar muito Para jogar isso na cabeça da opinião Que o filho de fulano era um bom político Então, isso, no linguajar Prostituiu mesmo a política E hoje estamos nessa situação Exato E para você chegar à Câmara Municipal de Sousa Hoje, com trabalho, é difícil Você tem que ralar muito Você tem que ter muito dinheiro Você tem que comprar mesmo a pessoa mesmo Você tem que investir mesmo Em cabos eleitorais Para você chegar Porque se você for por favores Por pedir obras Mandar uma pessoa fazer aquilo Hoje não influi Para algumas pessoas ainda cabe Agora, para 50, 60, 70% da população Hoje, você não... Na sua opinião, quanto valeria Quanto custaria hoje uma eleição para a vereadora em Sousa? Em média? Olha, depende muito Num político que não tem uma mídia Num político que não tem um conhecimento Ele vai gastar duas vezes Primeiro, para fazer o seu nome Segundo, para ganhar a eleição Então, é uma campanha Que muitos aí Chega a 200, 300 mil reais Para chegar à casa legislativa Para uma vaca, né? Então, realmente é um valor exorbitante Para aquilo que a gente imagina Que seja uma vocação Da pessoa De ajudar as pessoas Sem ter nada em troca Porque ele gastando Ele investindo tão alto na campanha Ele vai ter que tirar esse dinheiro de volta De algum lugar Com certeza Ele vai ter que ter retorno desse dinheiro Agora, o que eu acho interessante no eleitor, Jacques É que o político O eleitor que vende o seu voto Ele vê o político em qualquer canto Ele não vai mais atrás Ele mesmo O eleitor Eu acho que ele tem uma culpa enorme Por votar num político Que não vai ter um respaldo No seu mandato E ele é o culpado Porque ele não tem mais o dever De procurar Nem também de cobrar Se ele comprou Se ele vendeu o voto Ele não vai poder cobrar mais nada O político fica bem à vontade O político fica em todo canto Vai para todo canto Não tem aperreio de ninguém Diferente do político Votado pelo trabalho Aí você É diferente Você já tem aqui Uma experiência de vários políticos Que tem o povão Que é votado pelo povão Quando ele chega em qualquer canto O povo vai a ele Porque tem algo a pedir Tem algo a cobrar Porque votou de graça Investiu a confiança nele, né? Teve a confiança nele E outros A gente vê aí Que passa dias e mais dias Em qualquer canto E não tem jeito Porque foi um político Que comprou o mandato Conosso aqui também Edinho Nunes Abraço para ele Ele que atua sempre Na imprensa Souzense e Paraibana Para Edinho Obrigado por estar conosco Acompanhando o programa Ao vivo aqui no estúdio Augusto Sabemos que estamos Às portas de uma eleição Para governador na Paraíba Uma eleição muito movimentada Hoje inclusive de uma pessoa Não se falou em mais nada A não ser no rompimento Entre Cássio, Cunha Lima E Ricardo Coutinho Rompimento que realmente O que se desenha Que vai acontecer Muito em breve Já teria acontecido Mas oficialmente Aconteceria em breve Leonardo Gadeira Souzense Deputado Lançou também A sua pré-candidatura O grupo de André Gadeira Vai, diante essa pré-candidatura Na eleição deste ano Vai apoiar o seu parente Leonardo Gadeira Ou vai ficar com o seu companheiro De partido veneziano Vital do Rigo Na sua opinião Olha, Jacques Eu acho que Leonardo Será o candidato federal Na minha opinião Você não acredita que ele seja Candidato a deputado A governador Não, porque Com essa decisão de Cássio O meio de campo Muda muito É uma situação em que A Paraíba centralizou Se Cássio é ou não Se Cássio briga ou não Se Cássio rompe ou não Mas com as entregas De cargos hoje Fica evidente E isso está mais provado Que a característica De que o rompimento Já existe Agora, existe uma outra Batalha de Cássio Para provar Para a justiça Que ele é elegível Vamos ver se isso Vai acontecer A própria Veja já mostrou Que ele é considerado Ficha suja Então, acho que A política Ela vai Após o carnaval Ela vai se modificando Vai se chegando André Gadelha O prefeito André Já tem o seu Candidato a deputado estadual Que é o médico Renato Gadelha Eu creio que Caminha também Para o próprio Leonardo Ser o federal E aí o governo do estado Nós vamos ainda Ouvir do próprio prefeito Com essas definições Como que vai acontecer Mas naturalmente Seria veneziano Agora a perspectiva é veneziano Porque é do PMDB Mas você sabe Que a política Ela muda constantemente Então, pelo que você está me dizendo Você como inteligente que é Deixa em aberta a possibilidade Talvez É uma possibilidade De talvez André Apoiar Cássio Existiria essa possibilidade? Bom, não Tudo pode acontecer Na política Como eu digo Ninguém sabe como vai ficar Entre Cássio e veneziano Já que se comentam Muitas conversas Que o PMDB poderia Se haver uma coalizão Com o PSDB Com o PSDB Se não Nós vamos ter Três candidatos já natos Que é veneziano do PMDB Que é o candidato oficial Isso aí está caracterizado O próprio governador E se Cássio puder Três candidatos Afora Os candidatos Dos partidos pequenos Com outros partidos Que vem se montando aí Para se fazer Eu creio que Com esse anúncio oficial de Cássio Cai por água abaixo Toda aquela 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 montagem Dos partidos Petista Aqueles outros A famosa A famosa É um grupo Dos partidos menores Menores Eu acho que Todo mundo vai se definir Então eu acho que Se caminha Para três candidatos Ricardo O próprio governador Cássio e veneziano Eu acho que Dentre as três candidaturas Eu acho que quem sai ganhando Mais é veneziano Porque veneziano De repente no segundo turno Facilitaria para veneziano Fosse apenas A coalizão de Ricardo e Cássio Contra veneziano Eu acho que para ele Ficaria mais difícil Com essa divisão de forças Talvez o PMDB Tenha saído Vamos dizer assim Vitorioso E Ricardo tenha perdido mais Com esse rompimento Possível de Cássio É porque você É lógico aí Porque você vai ter o seguinte Se chegar no segundo turno Veneziano e Ricardo Os cartistas vão votar em quem? Veneziano Verdade Se chegar veneziano E Cássio Os ricardistas vão votar Então como você bem frisou Obrigado Quem ganhou na história Foi o próprio veneziano É uma leitura que eu faço Que vem por fora Vem por fora Fazendo aí o seu jogo de cintura E na realidade Vai ser uma campanha Vai ser uma campanha Eu acho que há E uma campanha de De uma pessoa Que tem que pensar bem Onde está Um jogo de xadrez Há décadas A gente não via Ao que parece ser A eleição desse ano Tão concorrida Acho que há décadas Não se via Tamanho Efervescência Em meses para a campanha Porque sempre havia Os dois grupos majoritários Hoje em dia Ao que parece Vamos ter três grandes candidaturas O que vai movimentar Bastante O quadro Estamos conversando Com o Augusto Vieira Ele que é diretor Do DECON Departamento de Comunicação Da Prefeitura Municipal de Souza Daqui a pouquinho Temos o quadro Que nota você dá Onde Augusto Que não gosta de fugir De pergunta nenhuma É Augusto Nunca fugiu Não vai ser hoje Eu acho Jogo aberto Então daqui a pouco Ele vai ter a ciência Dos temas E vai dar a sua opinião Nota 10 e nota 0 Para os temas Que vão ser propostos E tem ainda A gente inovou isso Com essa temporada de 2014 A pergunta coringa O envelope final Que você não é obrigado A abrir É um envelope com uma pergunta Sempre que você abre Se quiser É melhor você pensar Você pensa Se você vai abrir ou não Aí é uma pergunta Que vai estar lá Feita por nossa produção Você que está em casa Pode participar E interagir conosco Através do Facebook Mandando a sua pergunta E mandando também A sua indagação Qual a maior dificuldade Augusto Em Ser Ter sido bem votado Nas urnas Mas não ter logrado o êxito Não estar nas vagas Qual foi o seu sentimento Na apuração Como é que você se sentiu Sabendo que chegou tão perto Mas não conseguiu a vaga As 13 vagas Olha Jacques Primeiro a gente trabalha No dia a dia Eu sou um tipo de um político Que eu não tenho hora Sou procurado constantemente Por pessoas que votam Que não votam E a gente sempre faz um trabalho Em prol do eleitor Para que no futuro Ele reconheça O político que está ao seu lado O político que você vê Em todo canto O político que não tem muro alto O político que você chega Na sua casa Você vê ele O político que chega No seu local de trabalho Está lá de portas abertas Então a gente trabalha Nesse intuito De levar o eleitor Para que ele nos procure Você vê a Câmara Hoje a deficiência da Câmara Você não vê o público Nas sessões da Câmara Por quê? Porque alguns vereadores Foram eleitos Sem compromisso com o povo Compromisso consigo mesmo Você veja que Você pode olhar Alguns vereadores Quem estão empregados Hoje no Estado É a esposa É a mãe É o pai É o irmão É a cunhada E quando bota um pobre É de servente É lá auxiliar de serviço No hospital Para limpar as sujeiras Então eu acho que Isso É que devíamos ter Vários tipos de político Para que modificasse Essa Acho que os vereadores Eles Sempre acabam ficando Com filé Os empregos melhores Vai para a família Aqueles mais baixinhos Vai para aqueles Mais pobres Aqueles que estão Sempre procurando No dia deles Mas o bom mesmo Filé O filé mesmo É para casa Ok Esse é o Augusto Vieira Conosso aqui no programa Frente a Frente Vamos A um pequeno intervalo comercial Eu volto já já Deixa feito Augusto Já com o quadro Que nota você dá Você que está em casa Não perca Polêmica Augusto Não assim Ele é um cara Muito polêmico E autêntico Ele não mede palavras Ele diz o que pensa Ele é muito autêntico E polêmico Por assim dizer Então você que está aí Fique conosco Aguarde Vamos ao intervalo comercial Eu volto em seguida TV Diário do Setão De Cajazeiras para o Mundo Garantia de alegria E certeza de economia Garnafolia Lojão Rio do Peixe Roteiro tropical Seis portas Apenas doze vezes De quarenta e oito e noventa Que precinho, hein? Bebedouro compact Por apenas doze vezes De trinta e três e noventa Sala de jantar Inovare Doze vezes De cento e cinquenta e oito e noventa Uma folia de ofertas E uma festa de preços baixos Lojão Rio do Peixe Prazer em realizar seus sonhos A moda chegou em Cajazeiras De um jeito que você nunca viu Cheia de charme Maior estilo com menor preço As melhores marcas do mundo Por preços inacreditáveis Biotipo Mux Rock Lu Darlu Marcas que inspiram E esperam você na loja Cheia de charme Onde a moda chega primeiro Agora Cajazeiras já sabe Onde tem os lançamentos da moda Cheia de charme Na rua Padre Manoel Mariano Número oitenta Cheia de charme Moda masculina e feminina Cheia de charme Moda para todos os gostos O Sertão agora é notícia TV diário do Sertão Agora no consultório do doutor Oscar Sobral Você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento Que permite fazer ultrassom de alta resolução Colorida em 4D Melhorando assim os diagnósticos Que são essenciais para um bom resultado do exame Então marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066 Doutor Oscar Sobral Atendendo por hora marcada No Centro Médico Sabino Rolim Por trás do Banco do Nordeste Doutor Oscar Sobral O médico das bruxodinhas Atenção cajazeiras e região Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender O endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados Onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica Em Geraldo Lira O rei das confecções não precisa você levar dinheiro Porque além de ser barato Dividimos em prestações que cabem no seu bolso Geraldo Lira O rei das promoções Vendendo barato, fiado e dividido Ive, a sua concessionária Volkswagen de cajazeiras e região Acelera com uma grande promoção de peças e serviços Na troca de óleo, a mão de obra é totalmente grátis Na compra de peças acima de 100 reais Você ganha um cupom para concorrer no 31 de março Ao sorteio de um som automotivo com kit de alto-falantes E mais, um alarme de segurança Ive, toda linha Volkswagen com 3 anos de garantia BR-230 em frente ao Clube Campestre Telefone 3531 7300 Volta às aulas com qualidade e variedade É na Leia Livraria e Magazine Onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa São centenas de modelos de pastas Mochilas, lancheiras, estojos, canetas Jogos, cadernos e livro dos colégios de cajazeiras e região E mais, na Leia Você encontra preços baixos de verdade Com super desconto para compras à vista Ou parcelado em até oito vezes E você também pode utilizar os cartões Visa Massa e Hiper Aprenda essa lição Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade É na Leia Livraria e Magazine O Central Lab disponibiliza para você uma equipe técnica com pós-graduação Nas melhores universidades do Brasil Além de tecnologia laboratorial de alta precisão Sabe qual é o resultado disso tudo? Exames rápidos e seguros Com qualidade reconhecida pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica O Central Lab fica próximo ao Hospital Regional de Cajazeiras E se você precisar, a gente vai até você Central Lab cuida de você O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha Possui o mais preciso centro de tomografia da região Com novo equipamento de última geração Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha Tomografia 24 horas por dia Inclusive sábados, domingos e feriados Todo suporte hospitalar à sua disposição Exames em crianças com anestesia Acesso rápido da ambulância Exame mais rápido pelo sistema helicoidal É no Hospital Santa Terezinha Para emergência, telefone 35221777 E marcação de exames 35224773 Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha A sua referência em exames de tomografia TV Diário do Sertão De Souza para o Mundo Estamos de volta com o programa Frente a Frente pela TV Diário do Sertão Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui na Paraíba Em nossa capital João Pessoa, Campina Grande Patos, Souza Obrigado a você por estar conosco Também no sul do país A nossa audiência, Augusto, no sul do país é enorme São Paulo, Rio de Janeiro Temos os nordestinos que lá estão Matam a saudade assistindo, vendo as imagens do nosso povo Da nossa gente através da TV Diário do Sertão Você que está aí, está assistindo Manda o link para o seu amigo Manda o link para a sua amiga aí no bate-papo Para que ele possa também acompanhar ao vivo Esse programa que é gerado ao vivo Às segundas e terças-feiras Direto da cidade de Souza, interior da Paraíba Sempre ao vivo Nas segundas, às sete da noite E também nas terças, às sete horas da noite Recebendo nesta segunda-feira Augusto Vieira, que é diretor do DECOM Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Souza Está conosco aqui Já conta um pouco da sua história no bloco inicial Falou a respeito da sua atuação no rádio Como jornalista, como disque jockey também Falou a respeito do seu lado político Da sua atuação política Foi vereador, é ex-vereador É suplente hoje Talvez próximo de assumir uma vaga na Câmara Pode ser também Vamos falar sobre isso mais adiante E agora vamos para o começo do nosso quadro aqui no programa Que nota você dá? Você vê que nessa temporada de 2014 Já temos uma novidade que é esse envelope coringa aqui Aqui tem uma pergunta Está fechada, está lacrado o envelope aqui E o nosso convidado vai escolher entre responder ou não Ele não é obrigado Se não quiser responder, não precisa É uma pergunta que pode ser pessoal É uma pergunta que pode ser pesada Pode ser difícil de responder Aí eu não tenho nada a ver com isso Não me responsabilizo Se o entrevistado quiser abrir e falar Aí pode falar Não posso fazer nada Mas também não pode ficar chateado também, Augusto Se de repente tem uma pergunta que você não gosta Aí não pode ficar chateado Porque eu estou dando a chance Você abre se quiser E temos também na parte inicial Esses envelopes Que são 10 São 10 envelopes aqui Cada envelope tem um tema, tem um assunto De diversas áreas Pode ser das mais diversas áreas aqui Então cada um envelope desse tem um tema Que ele vai opinar Entre dar nota 10 ou 0 Não pode dar 5 Não pode ficar em cima do muro Sei que você não é homem de ficar em cima do muro Você tem uma opinião autêntica Então, ou é 10 ou é 0 Vamos começar agora o quadro que nota você dá Aqui no programa Frente a Frente na TV Diário do Sertão Que está com você, repito, ao vivo Segundas e terças-feiras Augusto, fica à vontade Escolha a sequência sua Eu vou começar pelo 10 Você pode começar pelo 10 Olha, se for pela sequência O 10 pode ser a mais difícil Mas aí você pode pegar Pode ver Abra aí, veja Leia, não diga ainda qual é o assunto Você só lê E dá a nota Pode puxar Aí você dá 10 ou 0 Não diz o que é Você só lê E me dá a nota Tem tempo Pode ficar à vontade Pode ler Estou 10 10 Aí não vai voltar Porque é 10 Então fica aqui Não diga ainda o que é Deixa eu olhar também Que eu não sei qual é Pronto, esse tema aqui É uma pessoa Uma pessoa, inclusive, que tem uma ligação Com você Por que essa pessoa merece 10? Primeiro Com ser família A convivência boa que vocês têm Uma grande amizade Apesar de termos lados opostos na política Ah, na política são De grupos divergentes Mas divergentes só na política Nós temos uma amizade muito grande É uma pessoa que eu aprendi a gostar Laços familiares, né? É, cunhado Apesar de ter assumido uma secretaria Mas os problemas que aconteceram Isso não vai dificultar Não vai impedir que a minha nota seja 10 Eu vou mostrar para que você possa falar melhor Augusto Vieira Assessor de comunicação da prefeitura Da nota 10 Ao ex-secretário de saúde de Souza Doutor Gilberto Gomes Sarmento Gilberto Para Augusto merece 10 Pelas razões que ele está dizendo Pode continuar, Augusto Primeiro Apesar do trabalho Das dificuldades existentes no governo Na sua secretaria Teve um problema muito grande Pelo prefeito que teve O prefeito que não Na minha opinião Essa é a minha opinião É a sua opinião Não deu condições de trabalho Porque toda Souza conhece o Gilberto Por onde passou na Unimed Hoje empresário de hotel Já foi presidente de clubes Então por onde passou Ele deixou a sua marca Então a secretaria Teve os problemas que tiveram Mas eu culpo E eu digo sempre Que foi uma questão do prefeito De não deixá-lo à vontade Para mostrar e trabalhar E desenvolver Um trabalho na saúde Como ele sabe Quer dizer que ele poderia ter feito Muito mais Não fez Caso o prefeito Tivesse dado condições Na sua opinião Por conta Falta de De abrir Falta do prefeito Na época De dar condições De trabalho De deixar bem à vontade É bom deixar claro Que falamos Na gestão anterior Em que o prefeito Era Fábio Tayroni Justamente E o secretário de saúde Era o doutor Gilberto Gomes Sarmento Então por conta de tudo isso O meu 10 Pela pessoa Por ser meu cunhado Uma pessoa que admiro Uma pessoa que gosta Você é casado com a irmã dele? Com a irmã Isso Uma pessoa que eu gosto muito E nós temos uma divergência Política Mas não pessoal Não interfere no lado familiar Não interfere de nada E por isso Ele tem o meu 10 Como sempre teve Ok Nota 10 Já começa surpreendendo Teve gente Que podia até pensar Que isso ia pedir a zero Pela questão política Começa surpreendendo Autêntico Como sempre O nosso entrevistado O nosso convidado Augusto Vieira Augusto Fica à vontade Para mais um número Nós vamos começar Vamos no 1 Pode pegar Pode pegar o 1 Pode abrir Ler com atenção E avali Se vale nota 10 Ou nota 0 E vai dizer o porquê Esse é 10 10 também? Olha, Augusto Hoje é bom de 10 É 10? Deixa eu ver Esse merece mais do que o 10 Ok Nota 10 Nota 10 Me diz Quais Não diga ainda o que é Mas me fala Por que esse assunto Merece nota 10 Olha, primeiro Foi colega meu De Câmara Municipal Começamos junto Em 2000 Uma pessoa simples Amiga Aprender a gostar Desse cidadão Politicamente Porque sempre foi um cara Fiel A minha pessoa Depois de tudo isso Foi candidato a vice Foi eleito Na época vice Depois candidato a prefeito Não teve êxito Deputado estadual Muito bem votado E agora prefeito de Sousa Ele dá Mas vamos avaliar A administração Você vai falar agora Ele dá nota 10 A administração Do prefeito de Sousa André Gadelha Para Augusto Que é o seu assessor De comunicação Merece nota 10 A respeito Você falou Da parte que cabe Ao prefeito Administração André Gadelha A parte administrativa Como é que você avalia hoje? André Você sabe já Que você encontrou Um governo André teve um 2013 De muitas dificuldades Primeiro o ex-prefeito Deixou Como eu bem frisei Uma saúde No último lugar Deixou Débito Com a Energiza O prefeito Deixou o nome Sous no Cadim No Calque O prefeito Deixou dívidas Com o INSS O prefeito Deixou dívidas Com o sindicato O prefeito Deixou obras Inacabadas E que vem prejudicando O governo municipal O prefeito Agora Como você sabe O ex-prefeito Tairone Foi condenado Pelo tribunal de conta A devolver dinheiro Em obras Subfaturadas Com calçamentos E agora com asfalto Então foi um governo Que André pegou Um governo Em que o ano inteiro Foi para arrumar a casa Então André Gadeira Esse ano Está fazendo Está administrando O seu primeiro ano De governo Porque o segundo Primeiro ano Ainda foi uma sequência Do desastrado Governo Que passou De Tairone Então o que seria O segundo ano O ano em que ele pode Mostrar mais Mostrar mais E bem mostrando Em obras Uma cidade que já tem Várias obras em andamento Como creche Postos médicos Vai começar agora Dois campos de futebol As entradas de Sousa Vão ser ampliadas Como bem frisou o ministro Um trabalho muito grande Vai acontecer agora Que é aquela questão Do André Gadeira Alto do Cruzeiro Para retirar O cenamento O canal Que ele retornou As obras Ainda deixada Para o Salomão Essas casas Que estavam Praticamente perdidas Então é um ano É um ano Em que Além do pagamento Em dia Aumentam Os servidores Municipais Do efetivo Um governo Que vem valorizando O funcionalismo Vem dando Mais energia Para que o funcionário Possa ter gosto Com a administração Esse é o André Gadeira Que eu dou 10 Alguns apontam Algumas falhas Do governo Referentes a pontos Estratégicos Como por exemplo O pagamento atrasado De 2008 Que até então Não foi pago Por que não foi pago ainda? Mas ele já negociou Já foi negociado E já Tem aí já saindo Um calendário De como serão Os pagamentos Quem ganha menos Tem menos tempo Quem ganha mais Divida em menos parcelas E mais parcelas Quem ganha mais E mais parcelas Ganha menos E menos parcelas Ok Nota 10 Então Segundo Augusto Vieira Para o prefeito Administração do prefeito André Gadeira Augusto Temos mais 8 aí Escolha A sequência Número 2 Pode ficar à vontade Para olhar Abrir Ler Esse eu dou 0 0 0 Deixa eu ver aqui Rapaz Tem muita gente que gosta Mas na minha opinião É 0 0 Volta pra cá Não pela sua administração 0 Pelas suas atitudes Você vai explicar Você vai explicar daqui a pouco Como a gente for abrir O 0 Volta pra cá Então tá 2 a 1 2 10 E um 0 Fica à vontade De escolher um outro Vai pela sequência Vamos sequência Pode ler o violão número 3 O que é que se trata daí Pode ficar à vontade Para avaliar Qual é o tema Na sua opinião Esse tema aí Que é Você não vai falar Não falha ainda o que é Você só dê sua nota É Se é 10 ou se é 0 Eu vou dar 0 0 Ok Voltando pra cá Mais um 0 3 foi 0 Tá 2 a 2 2 10 e 2 0 Você depois tem tempo O suficiente Para explicar bem Tranquilo A sua opinião Vamos ao número 4 Número 4 Pode pegar Estamos conversando Entrevistando aqui O diretor do DECOM Da Prefeitura Municipal de Ossos Augusto Vieira Que tá lendo O envelope número 4 Com muita atenção 10 Ok 10 Inclusive é bem propício esse tema Já que estamos nas portas desse momento Eu dou 10 Primeiro Foi o primeiro prefeito Em que deixou a sua liga bem à vontade Em que sentido? Primeiro Os prefeitos Eu vou mostrar Pra que a gente possa falar melhor Ninguém sabe ainda qual é Mas eu vou mostrar Ele dá nota 10 Ao apoio da Prefeitura de Sousa Aos esfiles Das escolas de samba Aqui Que vão ocorrer no próximo final de semana É até porque Já que nós não temos Não vamos ter um carnaval Em virtude dessa seca Mas as escolas Que é uma tradição Da Paraíba Sousa Então o prefeito André Pelo segundo ano Ele vem dando total apoio Às escolas de samba Até O seu governo Começou X E hoje temos Várias escolas Cada ano aumenta Mas muitos se perguntam Augusto Por que que Cajazeira Está fazendo um grande carnaval O que que outras cidades fazem E Sousa não faz Eu acho Primeiro A Prefeitura não está fazendo carnaval Você sabe que o carnaval de Cajazeiras Foi um carnaval privado Mas o que que Sousa também não podia fazer um privado Porque nós não temos um empresariado Como tem em Cajazeiras Então o empresário de Cajazeiras é mais forte É mais forte E ajuda mais Você vê aqui Você vai numa empresa de Sousa hoje Você pode ir lá agora Pedir um apoio Que eles não levam a sério Eles não dão apoio a você Você vê que o empresariado de Sousa Alguns estão apoiando Cajazeiras É verdade Quando em Sousa Eles não investem no carnaval Porque o próprio empresariado de Sousa É quem deveria estar fazendo o carnaval de São Gonçalo É quem deveria estar patrocinando as escolas de samba Mas raramente nós temos aqui Eu acho A minha opinião Nós temos um grupo de empresários Que pensa pequeno para Sousa Mas investe muito grande para fora Então eu acho que André É diferente no desfile Por que, Jacques? Porque prefeito nenhum Deu credibilidade A A A A liga E André deixou Todo o desfile A disposição da liga Todos os recursos Que Que é destinado As escolas de samba André entregou A liga Para que a liga É Para que a liga Todo o valor E a liga Que vai gerir Todo esse valor Ele deu toda a credibilidade E a liga Então André Merece o dez Primeiro por respeitar as escolas de samba E segundo Por ele ter Um respeito e credibilidade E dar credibilidade a mais A liga Através do facebook O Mário Germano Pergunta aqui No começo da fala Você falou que Seria irresponsável A prefeitura de Carazeiras Promover o carnaval Ele queria que você explicasse melhor isso Porque Não é só a Sousa Que está passando Por um problema de seca Então Eu acho que Qualquer prefeito Hoje Dessa região Nossa Ele Eu considero como Um grande responsável De fazer E de realizar carnaval Porque Apesar de São Gonçalo ter hoje Muito mais água Do que Sousa Mas se A previsão que nós temos hoje aí É de que tenhamos outra seca E aí Você sabe que a cidade Recebe muita gente O consumo Que era para 50 mil pessoas Ele passa para ser A 150 mil Então Eu acho que É de muita irresponsável Sousa poderia fazer o carnaval Agora eu acho que era Um tiro na cabeça Do prefeito Se ele fizesse isso Porque ele estava Afundando E prejudicando Muito mais ainda Cajazeira vai sofrer Vai ver o resultado Do carnaval Depois Eu acho que Se não fosse o empresariado Se não fosse Esse rapaz que está lá Comprando toda a estrutura Do carnaval Eu acho que a prefeita Não faria esse carnaval Lá é uma queda de braço Muito grande Que eu sou de empresários De pessoas Brigando pelo poder Pela mídia do carnaval Então isso Eu acho De uma forma Muito Muito prejudicial A população carente De Cajazeiras Em relação Ao relacionamento Entre André E os empresários De Souza Você acha que Falta alguma coisa Para melhorar Já que na sua opinião Os empresários de Souza Não estão preparados Para poder Investir No evento Nesse ponto O que falta Para André se aproximar Ou já é aproximação Me explica um pouco Não, André tem uma aproximação Com alguns empresários de Souza Esses Sempre vêm Ajudando Eu não vou citar nomes Para não cair Mas nós temos Uma boa parte Uma meia dúzia De empresários Que vem contribuindo Para todos os eventos Do município Agora mesmo No Educafolia Nós tivemos aí Uma participação Muito boa Dos empresários De Souza Agora O que é o grupo Empresários Porque nós temos Empresários fortes em Souza Grandes empresas Nós temos grandes empresas Nós temos pessoas E além disso Empresários jovens Empresários modernos Empresários ligados A modernização Desse mundo afora Agora Eu me pergunto Por que eles não investem em Souza Por que? Porque eu acho que a política É quem coloca uma barreira No meio de tudo isso E se o empresário Que não votou em André Se ajuda a André Ele passa a ser criticado Por aqueles Ou então é prejudicado Pelo próprio governo Porque aqui tem essa já Se eu lhe ajudar Aí o político Que é ligado A Ricardo Coutinho Vai lá e ameaça O governador Cortar seus incentivos Ou colocar Uma fiscalização Na sua empresa Então é essa Política Nós temos essa E aí eu diferencio Souza de Cajazeiro Por isso eu Parabenizo até os empresários De Cajazeiro Porque muitos São independentes Não teme A essa política Que nós temos hoje Que atrapalha E prejudica muito Souza Certo? Nós temos aqui Uma política Eu sempre culpo Que Lindolfo É um prejudicial A Sousa João Estrela É prejudicial A Sousa Tairona É muito mais prejudicial É uma opinião Forte aqui De Augusto Que nesse momento Diz que Lindolfo Pires Que é deputado Ele tem mandato João Estrela Que foi prefeito De Sousa E quem mais Seres três E o próprio Taironi E o Fábio Taironi Que foi prefeito De Sousa É um trio Prejudicial A Sousa Você vê João João foi 12 anos prefeito Me mostra uma obra de João João pagava metade da metade Do meu salário Trocava pagamento A metade da metade Do meu salário Quando Salomão assumiu Um aposentado Ganhava metade De meio salário João pagava Esse salário Com oito meses de atras Em troca do Terreno de cemitério Aí Lindolfo Um deputado Que só briga por si É um homem Que você não vê Uma obra trazida Brigada por Lindolfo Nós temos aí Várias obras atrasadas Em Sousa E você não vê Um deputado falar Só anuncia Mas você não vê Chegar essas obras E Tayroni Veio com essa perspectiva De governar Sousa Porque era humilde Foi vendedor de vassoura Na sua história Como ele disse Mas só ajudou A meia dúzia de empresários Meia dúzia de pessoas Estiveram no seu governo Nós não víamos Pobres no seu governo A gente não viu Cigana A gente não via Vinha pessoas ricas E que ficaram muito melhor Ainda na sua administração Ok Essas opiniões E Augusto Vieira Aqui no programa Frente a Frente Vamos a mais um envelope Temos aí Vamos ao cinco Três a dois O quinto envelope agora Até agora O dez está ganhando Três dez Contra dois zeros Zero Voltou Empatou o jogo Então Eu pensei que você ia falar bem Não podia Não tinha como né Não Isso aí Não merece comentar Você vai falar daqui a pouco Você vai ter que comentar Porque o seu zero Certo Você vai olhar o zero Essa história aqui Olha Eu não tenho nada com isso São opiniões De Augusto Vieira Opiniões fortes E ele vai explicar Ele vai ter todo o tempo Para dizer o porquê do dez E do zero Volta para cá Três a três Vamos ao seis Meia dúzia Vamos lá Envelope meia dúzia Envelope seis Dez Dez Há muita gente que critica Mas você dá dez Por que esse assunto merece dez Olha Primeiro como eu disse Nós encontramos Uma saúde altamente complicada Nós encontramos Primeiro O ex-prefeito deixou essa saúde de Sousa No último lugar Nós temos 222 municípios Municípios E Sousa realmente envergonhou o Brasil inteiro Com esse lugar Então André encontrou tudo isso Com dificuldades Postos destruídos Samur Com muitas dificuldades UPA Uma vergonha para Sousa Inauguraram duas vezes Fantasiário E a justiça agora mostrou A cara da mentira Então por tudo isso O município vem resgatando Eu vou mostrar Você pode continuar argumentando O município vem resgatando Ele dá nota dez Aos serviços de saúde Do município de Sousa O município vem resgatando Tudo isso Jacos E nós já temos muitas coisas Importantes Na saúde de Sousa A exemplo Da questão do glaucoma Que agora foi ampliado Com exames de vista Nós temos O acréscimo nos postos de saúde Com mais médicos Nós temos um melhoramento No próprio Samur Que agora vai receber Mais uma frota nova O Samur que está mudando Seus recursos Que ainda era recurso Da época de Salomão Gadelha Então era uma saúde Só na Sá Não tinha UDI Então hoje Nós temos uma saúde Praticamente Gerenciar Uma saúde Que é voltada Exclusiva Para a população De Sousa Mais carente E com muitas Modernizações E muitas coisas Jacos Vai chegar e vai vir Para melhorar Muito mais ainda A saúde do nosso policia Há uma reclamação Constante Inclusive Dos atendimentos Do Samur E falam Não sei se é verdade Você vai dizer Que há uma descoordenação Entre o trabalho do Samur E o regional de Sousa Acontece mesmo isso Acontece Primeiro O próprio governador Hoje caiu na real E trouxe a ambulância O próprio hospital Ela tem por obrigação Se o paciente É interno Os exames Que são concebidos Ao paciente Ele é Feito pelo próprio hospital O paciente Ao ser transferido Ele é feito Pelo próprio hospital É tanto Que o governador Hoje entregou Uma ambulância Muito moderna UTI Provando Que o município Está certo Nessa questão Até porque O próprio prefeito Jacos Nunca negou Em mandar Em tirar Em transferir O paciente Porque o paciente Não tem culpa Dessa queda de braço Entre o governo Do estado E prefeitura Quando o próprio secretário Veio a Sousa Ameaçando Até de fechar O Samur Dizendo que não ia mais Mandar recursos Olha Há sete meses O governo Não manda recursos E mesmo assim O prefeito Vem mantendo Com recursos próprios O funcionamento Do Samur Uma fonte de crítica Comum também Em relação ao serviço De saúde de Sousa Seria a demora Na marcação De exames O que acontece A demora Na marcação De exames E de consultas Especializadas Olha A própria secretária Ela Tanto que já está Sendo instalada Nos postos Um sistema Em que se marca No local O próprio prefeito André Gadelho Através da secretária De saúde Noemi Já está instalando Para que A própria enfermeira Ela já marque No próprio posto Ao sair Da consulta O seu Exame Você já sabe Saindo Da unidade de saúde Sabendo o dia De fazer o seu exame E a própria secretária Fez um levantamento E continua Na zona rural De ver a questão Da demanda De exames Qual o exame Mais procurado No posto Do curralinho Vamos dizer Se não importa É o eletrocardiograma Então vamos aumentar O eletrocardiograma E essa É a questão De outras consultas O município Vem É tentando Contratar E trazer mais médicos Mais especialistas Para que possamos Ter um atendimento Mais rápido E abrangir mais ainda A cidade de Sousa E toda a região Alguns reclamam também A respeito Do funcionamento Do PSF Para alguns críticos Em Sousa Falta médico Em PSF Sem PSFs fechados Como é que você Avalia essa Afirmação Olha, você veja Que a questão médica Hoje Muitos médicos Não querem ficar Em PSF E os que estão São aqueles Recém-formados E quando estão Muitos passam Na sua residência E já deixam O posto médico Nós recebemos agora Três cubanos Estamos esperando Mais três E temos uma perspectiva De dez cubanos Isso vai realmente Diminuir E vai tirar um pouco Essa questão Da falta de médico Agora É como eu digo Isso não é só em Sousa É em Sousa É na Paraíba No Nordeste No Brasil Essa questão Hoje do PSF O governo Deveria Para acabar A questão da falta de médico Estipular um salário Suficiente Salário bom Para que o médico Não precisasse De estar em outro local E assim Atender na própria unidade Nos dois turnos Ganhando um bom salário Para que a população Pudesse ter Realmente um médico De verdade Nas unidades de saúde Ok Conversando com Augusto Vieira Que vai pegar mais um envelope Temos ainda três Pelo sete Vai na Pela sequência Deixa eu te ajudar Aqui a pegar Tá difícil Aqui Pode ver o assunto Veja o assunto Se for dez ou zero Você vai me dizer Qual é A sua opinião A respeito do tema proposto Esse tema aqui Você dá dez ou zero Primeiro anota Olha Hoje é um polêmico Que divide opiniões Fica à vontade Para dar sua nota Aqui uma questão Mais familiar E eu digo Que isso é uma questão Que será resolvida Mas a sua nota Dez ou zero Não Eu vou dar dez E vou comentar O porquê eu dei o dez Tudo bem Então não diga ainda o que Mas você dizia Que era uma questão familiar É Eu vou Eu vou dar dez A A essa pessoa Que eu tenho Uma grande amizade por ela Conheço de pé A sua esposa É uma pessoa Altamente Guerreira Batalhadora Forte É uma pessoa Que eu gostaria muito De estar hoje Ao lado Nessa campanha Gostaríamos de estar Todos juntos hoje Nessa luta Do dia a dia Mas vamos torcer Para que as coisas Eu vou mostrar Para você continuar falando Vamos torcer Para que Ele dá nota dez A Domiciano Vieira Candidato a deputado Estadual em Esse ano 2014 Domiciano que é cunhado Do prefeito Tio de Souza André Gadeira Que já falou Publicamente na imprensa Que vai apoiar Renato Gadeira Você acha que pode haver Um estremecimento Na relação? Olha De trabalhar Para a Domiciano De estar Ao lado Domiciano É um candidato Que lhe agrada É um candidato Que me agrada Como o Renato Me agrada Agora você só pode ter Um candidato É verdade Então eu acho Eu creio Confio muito Na capacidade Do prefeito André Gadeira E que essas coisas Serão resolvidas E quem vai ganhar É a população Sabe Você na sua proximidade Que tem com o prefeito Até porque Pelo cargo que você exerce Pela amizade que você tem Com o André Já se tem prazo Para resolver Essa discussão Já se Por incrível que pareça Eu nunca perguntei Ao prefeito A respeito desse tema Eu deixo bem a vontade Porque isso é uma questão Que eles vão se resolver Até porque Como eu disse São pessoas altamente Gente boa Gosto muito De Domiciano Gosto muito de Simone Pessoas que me dão Doutora Simone Olha que é a irmã Do prefeito de Sousa Pessoas que me dão Me respeito muito Como político Como amigo Então gostaria muito Que isso acontecesse E vou torcer Para que Domiciano Seja o candidato Para que isso aconteça E tenhamos aí Todos de mãos dadas Como tivemos agora Nessa eleição de 2010 Então sua torcida Dá pra Domiciano Sua torcida Pra que se resolva Pra que se resolva Em torno de Domiciano Pra que seja bom Pra Renato Que seja bom Pra Domiciano Que seja melhor ainda Pra Sousa Ok E pra o próprio prefeito Ok Então Nota 10 A Domiciano Você está muito bom De 10 hoje Tá 5 a 3 Vamos agora 8 Deixa eu pegar pra você Facilitar Vai 8 Pode pegar 8 Pra você ler E dizer se a sua nota É 10 ou 0 Aqui no programa Frente a frente No quadro No quadro Que nota Você dá 0 Deixa eu ver aqui É Deu pra ver Então não vou nem comentar nada Deixa pra lá Deixa pro próximo bloco Você vai falar Por que dá 0 A essa pessoa Que está aqui nesse envelope Só pra adiantar Essa pessoa do 8 aqui Faz parte do governo André Gadelha Mas mesmo assim Vai levar o 0 De Augusto Ele vai explicar Você vai ter tempo O suficiente Para falar sobre isso O 9 né Só restou o 9 O 9 pra você Você vai dar a nota 10 O 0 Aí esse tema Esse é 10 10 também Ok Nota 10 Então Ah você vai Não vou guardar Esse aqui Você vai dizer por que Temos finalizando então 6 a 4 Vamos dizer aqui É Há uma Há um bom trabalho Em relação a esse assunto aqui Muito Primeiro Nós quando chegamos aí Chegamos num local Altamente destruído Nem nomes existiam Então juntamente com os companheiros Que lá temos Como o próprio Adinho João Fábio Tiago Formiga Gisele Quixabeira O James E outros companheiros Tivemos aí Graças a Deus E mais Claro O reconhecimento do próprio prefeito Em que esse departamento Pudesse vir Eu vou mostrar Lá você possa continuar falando Ele dá 10 A atuação do DECOM Junto à imprensa de Sousa O DECOM Que ele mesmo coordena E dirige aqui em Sousa Na sua participação Nas emissoras Como diretor do DECOM Há sempre Você participa diariamente Com as informações da prefeitura Você tem um trabalho Natural Eu tenho hoje portas abertas Em toda a imprensa de Sousa Na 104 Na Sousa FM Na própria Líder FM Companheiros de site Graças a Deus Nós temos aí um contato Constante E estamos sempre procurados Informando Então eu acho que Esse departamento Ele surgiu Nesse governo de André Nós tínhamos esse departamento Há muitos anos Mas não tinha Mas não acredita Irônio Você acha que O trabalho não era Não Ele tentou se fazer O ex-diretor Que é o Alexandre Galvão Teve muita vontade De fazer Mas não teve apoio Não teve uma equipe Não teve apoio Da própria administração Não teve o respeito Nem a consideração É tanto que O local que ele trabalhava Era triste Hoje nós temos Um departamento Todo moderno Com computadores novos Câmera nova É Tudo novo Nesse departamento Para que o próprio profissional Possa ter Condições de trabalho Como tem hoje No departamento E você vê aí o resultado Do que vem acontecendo Nas informações Além do site Do nosso município É o site O site realmente Muito bom Bem acessado Eu sou testemunha Do trabalho que é bem feito Do site E constantemente Inovado Sempre notícias Do dia a dia Então Isso é gratificante E a gente só tem A parabenizar A equipe Que temos hoje Trabalhando Essa que eu citei Aqui no local Ok Conversando com o Augusto Vieira Vamos agora A um breve intervalo comercial Ele Como mostra o painel Ele deu nota 10 a 6 envelopes Nota 0 a 4 Tem envelope aí Muito polêmico Ele fala já já sobre isso E tem também A pergunta coringa Em que está aqui Ele vai dizer Se vai abrir ou não O envelope O envelope está aqui Ele pode ou não pode De repente Ele não vai querer Responder O que está aqui Pode ter uma pergunta Muito forte E aí Eu não vou me responsabilizar Então Ele daqui a pouco Diz a resposta Se vai abrir ou não Vai abrir o envelope Aqui no programa Frente a frente Vamos a um breve intervalo comercial Eu volto em seguida Com o último bloco do programa E o bloco em que ele vai analisar As notas 0 Fique aí Eu volto já TV Diário do Sertão De Cajazeiras para o Mundo Quero ver essa galera No fiado folia Do armazém paraíba Vendo fiado folia Um carnaval de preço baixo Todo dia Tem no Samsung Galaxy Quadricor Por 10,98 e 90 Já o Galaxy de dois chips Fica por 10,34 e 90 Esse celular de dois chips Com câmera Fica 12,6 e 90 E tem o mais novo Lançamento Motorola Com Quadricor É muito mais rápido Não trava E tem 8 gigas de memória E sai por apenas 10,69 e 90 É o armazém paraíba Vendendo barato e fiado A moda chegou em Cajazeiras De um jeito que você nunca viu Cheia de charme Maior estilo com menor preço As melhores marcas do mundo Por preços inacreditáveis Biotipo Mux Rock Lu Darlu Marcas que inspiram E esperam você na loja Cheia de charme Onde a moda chega primeiro Agora a Cajazeiras já sabe Onde tem os lançamentos da moda Cheia de charme Na rua Padre Manoel Mariano Número 80 Cheia de charme Moda masculina e feminina Cheia de charme Moda para todos os gostos Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat E já saia com seu carro zero quilômetro na hora A Dical mantém as condições especiais E taxa de financiamento Com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido Passe na Dical Faça um teste drive E se surpreenda E atenção Você que vai viajar Não deixe de fazer a revisão no seu Fiat Agende sua revisão E confira os preços e condições especiais na Dical Dical Fiat Prazer em atender bem Cajazeiras de Souza na Paraíba E Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte O Sertão agora é notícia TV Diário do Sertão Agora no consultório do Doutor Oscar Sobral Você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento Que permite fazer ultrassom de alta resolução Colorida em 4D Melhorando assim os diagnósticos Que são essenciais para um bom resultado do exame Então marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066 Doutor Oscar Sobral Atendendo por hora marcada No Centro Médico Sabino Rolim Por trás do Banco do Nordeste Doutor Oscar Sobral O médico das buchudinhas Atenção Cajazeiras e região Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender O endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados Onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família Com preço diretamente de fábrica Em Geraldo Lira, o rei das confecções Não precisa você levar dinheiro Porque além de ser barato Dividimos em prestações que cabem no seu bolso Geraldo Lira, o rei das promoções Vendendo barato, fiado e dividido Volta às aulas com qualidade e variedade É na Leia Livraria e Magazine Onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa São centenas de modelos de pastas Mochilas, lancheiras, estojos, canetas Jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região E mais, na Leia Você encontra preços baixos de verdade Com super desconto para compras à vista ou parcelado em até oito vezes E você também pode utilizar os cartões Visa Massa e Hiper Aprenda essa lição Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade É na Leia Livraria e Magazine O Central Lab disponibiliza para você uma equipe técnica com pós-graduação Nas melhores universidades do Brasil Além de tecnologia laboratorial de alta precisão Sabe qual é o resultado disso tudo? Exames rápidos e seguros Com qualidade reconhecida pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica O Central Lab fica próximo ao Hospital Regional de Cajazeiras E se você precisar, a gente vai até você Central Lab, cuida de você O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha Possui o mais preciso centro de tomografia da região Com novo equipamento de última geração Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha Tomografia 24 horas por dia Inclusive sábados, domingos e feriados Todo suporte hospitalar à sua disposição Exames em crianças com anestesia Acesso rápido da ambulância Exame mais rápido pelo sistema helicoidal É no Hospital Santa Terezinha Para emergência, telefone 3522-1777 E marcação de exames 3522-4773 Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha A sua referência em exames de tomografia TV Diário do Setão De Souza para o Mundo Estamos de volta com o programa Frente a Frente da TV Diário do Sertão no ar Todas as segundas e terças-feiras A partir das 7 horas da noite Sempre com um grande convidado Sempre com polêmica no ar E a sua participação através das redes sociais Vamos agora ao último bloco Em que Augusto Vieira, nosso convidado de hoje Vai analisar as notas zero que ele deu Os envelopes que foram zero, foram quatro Então ele vai começar pelo número que ele desejar 1 e 2, começa pelo 2 Esses são zero A gente já sabe que é zero Ele vai dizer por quê Por que para você esse cidadão aqui merece zero Bom, Jackson Como a nota é 10, o zero Ele merece o 10 Ele tem um aliado aqui em Souza Que é um que tem mandato Justamente É zero pela mau atuação Pelos compromissos não cumpridos Pela sua arrogância Pela sua brutalidade Pela falta de amor ao paraibano E em falta de amor principalmente Ao pequeno Que é o nosso povo de Souza Esse cidadão merece esse zero Eu vou mostrar Para que você possa continuar avaliando Ele dá nota zero Ao governo Ricardo Coutinho Para Augusto Vieira Merece nota zero Pelas razões que ele está dizendo aí Para Souza Muita obra em Souza Muita promessa para Souza Muita obra não? Anunciaram mil obras E até hoje você tem uma Praticamente concluída Mas com problemas De não pagamento Que é a rodovia As demais você está tudo aí Estradas, paradas Onde é que tem mais? As ruas que foram prometidas Para Na campanha de Lindolfo Para tentar convencer o eleitorado A conhecer Lindolfo como político Isso não colou Mas também ele não cumpriu Pintaram ali a rua Um pedaço do alto do cruzeiro Que ali é uma tinta Que chover mesmo Tira E as demais Vieram aqui O asfalto colocado É fraco Aquilo ali é para Maquiar as pessoas Agora o governo Está em Souza Tentando rever tudo isso Depois dessa Dessa notícia de Caso Ia deixá-lo O governo Então ele vê a Souza Reativar as promessas E vamos torcer Para que isso aconteça Porque eu mesmo não acredito Souza não acredita Então por isso Esse cidadão O governo do estado Não tem a minha nota 10 Sim zero Em virtude Dessa falta De compromisso com Souza Dessa falta De amor ao paraibano Dessa falta De 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 ser uma pessoa simples Uma pessoa do povo Essa arrogância Que é De Ricardo Coutinho Hoje mesmo ele agrediu Até um companheiro nosso De Rádio Então por tudo isso Ele merece esse zero Para Ricardo Coutinho Em virtude De todos esses problemas Existentes no seu governo Na sua opinião Você que avalia bem É um jornalista Que avalia bem Os temas Você apontaria Um ponto positivo E um negativo Da gestão De Ricardo Coutinho Você consegue ver Um ponto positivo E um negativo Olha O ponto positivo Do governo Ricardo Coutinho É a folha de pagamento E o negativo É a sua palavra Em fazer a obra E não Começar a obra E não terminar Então isso Prejudicou e muito O seu governo Não só em Sousa Como em toda a Paraíba Está aí hoje Toda a Paraíba Falando mal do governo Em virtude Dessa questão De não cumprir A sua palavra Ok Essa foi a opinião Foi a nota De Augusto Vieira Em relação ao Ricardo Coutinho Que mereceu Segundo a avaliação dele Nota zero Vamos a mais um envelope Faltam três O número três O número três É um tema também Recorrente Já que estamos passando Por um momento De estiagem Eu dei nota zero A essa empresa Que chegou em Sousa Mas aqui Aqui não se refere A empresa Aqui Leia bem o tema Leia bem o tema Não se refere Exatamente A empresa Mas pode falar É a minha opinião Nela É nessa questão Porque foi uma coisa Que chegou a Sousa Trazido pelo governo federal E que Todos apostaram muito Chamou a atenção De tudo isso Essa empresa veio Começou a Essa perfuração Eu vou mostrar Pode falar Desse Ele dá nota zero Ao poço De grande profundidade Foi perfurado em Sousa E acabou Infelizmente A não trazer O preciso líquido Até porque Foi uma coisa Que a empresa Deixou a desejar Foi embora Não voltou mais Não trouxe mais Nenhuma novidade Não deu mais Nenhuma explicação Mas ela não voltou Por que? Segundo você Porque não tem água Ou porque Faltou interesse? Aí eu não estou A essa dúvida A essa dúvida Da explicação Porque Para muitas pessoas Esse poço Ele ia beneficiar Sousa E até porque Beneficiaria o próprio governo Que está lutando Por falta de água Em Sousa Mas isso Prejudicou Isso deixou A expectativa Atrasou O prefeito De realizar E de correr Por mais benefícios Do governo federal Apostando Nesse poço De muito profundo De mil metros E isso Não trouxe êxito E até enquanto A empresa Não der uma opinião Não a A sua explicação Para saber Se o poço É ou não De consumo Para a cidade Aí sim Enquanto isso Eu mantenho esse zero Em virtude disso Agora Após tudo isso Se chegar a Sousa E dizer que o poço É de qualidade Que vai se ver a Sousa Aí a gente muda A nossa opinião Ok Ok Então nota zero É o poço de grande profundidade Perfurado em Sousa Segundo Augusto Augusto Nós vamos usar o Número cinco Número cinco Você se recorta Pode ver Pode ser lembrado Em que assunto se trata Esse tema aqui Essa pessoa É uma pessoa É uma pessoa E um trabalho Para você merece zero Zero Como eu disse no começo Do programa Foi uma pessoa Que maquiou muito A sua administração Prometeu muito E realizou pouco E o que realizou Está aí nas condições Que se encontra hoje Nós temos aí Como eu citei Várias obras Começadas na sua administração E que hoje Vem prejudicando A atual administração Eu vou mostrar Você pode continuar falando Ele dá nota zero Ao ex-prefeito de Sousa Fábio Tayroni Para Augusto Fábio Merece zero E você A sua administração Em virtude De todos esses problemas Deixados Problema da UPA A UPA É um caso seríssimo Um caso muito complicado Muito difícil de complicar A própria Justiça Federal Já ultimou Já deu prazos Para que o ex-prefeito E a empresa Concluísse Os erros A própria empresa Concluir Fazer com que os erros Sejam refeitos Isso aí Nada ainda Duas escolas Uma escola creche No Angelim Essa que vem dando Dor de cabeça E prejudicando E sujando ainda mais O nome de Sousa Em Brasília Porque é uma coisa É uma escola Que até o momento Você não sabe Como se resolver Ninguém sabe Como começou Aquela escola O que aconteceu A exemplidade do mutirão Calçamentos Que foram feitos E o próprio tribunal Já o determinou De devoluções De recursos Asfalto Quando o governo Determinou recursos Para 22 ruas Fizeram 18 A questão De não fazer o concurso De não dar aumento Ao servidor De deixar a nossa saúde Como deixou Em último lugar Enfim Com dívidas No NSS Com não compromisso Com o silicato Dos servidores Com a Energiza Certo? Dívidas com a Energiza Enfim Deixou uma cidade Altamente desprezada E arrasada Para que o prefeito Atual Deblasse Todas essas dificuldades Mas graças a Deus Chegamos em 2014 Com quase 99% Resolvido Dos problemas Deixando apenas dois Que é essa questão Da escola e da UPA Para que esse ano Possa ser resolvido Você falou em concurso O nosso ouvinte aqui Rafael Mendes Interage conosco Pelo Facebook Eu mando um abraço Ele fala de Sousa Pergunta a respeito De concurso público Qual Se o método De escolha Da empresa Já começou Por sinal Já tem O pregão Já aberto Para a escolha Das empresas Eu creio que agora Para março Termina-se o prazo E aí sim Será escolhida A empresa Ganhadora Para que ela possa Realizar de fato Direito O concurso De nossa cidade Ok Então essas são as razões Pela qual você dá nota zero A administração De Fábio Taironi Em relação a Sousa Há uma pergunta também Que é muito comum A respeito Da Secretaria de Obras Se fala que atualmente Há em Sousa Ruas esburacadas Precisando do apoio Da Secretaria Quando vai chegar Augusto Esse apoio No que diz respeito A infraestrutura Das vias de Sousa Olha você veja que Como eu me frisei O prefeito Começou a construção Asfaltar Algumas ruas de Sousa Para melhorar o trânsito Tudo isso feito Com recursos próprios Nunca visto em Sousa Já três ruas Foram asfaltadas Asfaltadas Quatro ou cinco Já estão em andamento Já para se asfaltar Aquela da prefeitura Que dá acesso aos bancos Aquelas duas da lateral Do Banco do Nordeste A outra Enfrenta o antigo Hotel Gadeira O centro de Sousa Que será Feito o acostamento Em termos de asfalto Diminuição dos canteiros Para um melhor estacionamento E os bairros de Sousa O ano passado Tivemos poucas ruas Calçadas em virtude Dessa seca Mas o prefeito Tem já um projeto Muito grande Para a questão de calçamento Em todos os bairros de Sousa E mais A secretaria Já vem trabalhando Para melhorar A questão do asfalto Que nós temos aí Muitos buracos No asfalto de Sousa Em virtude dessas chuvas E também nos bairros de Sousa Que é pretensão Do prefeito De calçar E não Resolver na questão De pissarras Ok Vamos A último envelope Número 8 Eu vou lhe entregar as mãos E você vai dizer Você já disse zero Você vai dizer porquê Eu dei zero A essa pessoa Não pela função Que ele hoje exerce Que inclusive Parte do governo André Gadeira É uma opinião minha Não tem nada a ver Com a administração É uma opinião minha Pessoal Você está avaliando ele Como pessoa E não como Funcionário Como diretor Como pessoa Pelas Pelas As consequências Que do dia a dia Que aconteceram Não só com minha pessoa Com várias pessoas Prejudicadas E ameaçadas Constantemente Castigadas Em emissoras Em sites Por uma pessoa Que não conhece O dia a dia De cada cidadão Então É em virtude De tudo isso Desses problemas Dessa pessoa Sempre Eu acho Que é um problema De inveja Um problema De família Não é da minha De todas as pessoas Eu considero Assim como uma pessoa Que tem inveja De você ter uma boa família Tem inveja De você ter Eu vou mostrar Você pode continuar Argumentando Ele dá nota zero Para o atual diretor Do DAESA Departamento Municipal De Águas De Souza Que é o multimídia O blogueiro Fernando Perici Tudo bem Então Como eu disse Esse zero É a pessoa Do cidadão Não o administrador Do DAESA Não o administrador Não é uma pessoa Que faz parte Do governo Então por conta De tudo isso Desses problemas Existentes Com a própria pessoa Com a minha pessoa Com pessoas da minha família E outras pessoas Amigas de nossa cidade Em virtude de tudo isso E merece esse zero Por conta Dessas maldades Dessas perversidades Existentes no dia a dia E essa falta De conhecimento E de amor E acima de tudo De amizade É um cidadão Que não gosta De ter amigo É um cidadão Que não tem No seu coração Amor É um cidadão Que não tem No seu coração Amizade É um cidadão Que não tem No seu coração Companheirismo E sim Maldade eterna No seu coração Fazendo parte Da mesma equipe De trabalho Você e ele Seria possível Uma aproximação Você vê isso Como possível Olha Em nome do governo A gente faz tudo Certo Então eu sou O tipo da pessoa Que perdoa Eu não tenho Maldade por ninguém Não gosto De agredir Nem de ser agredido E se sou agredido Eu perdoo Eu Aliás Eu não sou Quem perdoa é Deus A gente esquece Então eu sou O tipo da pessoa Que me dou bem Com todo mundo Se a pessoa Me dirigir a palavra Se a pessoa Vim a mim E conversar Eu não tenho Se ele chegar até você E pedir desculpas Resolveria essa situação Não é uma amizade Como era pra ser Mas são coisas A convivência poderia haver Que pode se esquecer Em nome de Sousa Em nome do trabalho Em nome do desenvolvimento Em relação ao abatecimento Desde a criação A criação do Daesa Do Daesa que não paga água E você veja que quem paga água Hoje com a exceção Daquelas pessoas Que são isentas No programa Do governo federal Que foi deixado Pelo ex-prefeito As demais As pessoas Pobres de Sousa Elas contribuem Elas pagam Sua água em dia Agora Empresários Pessoas De credibilidade Pessoas Que tem um conhecimento Só essas pessoas Que prejudica E vem prejudicando O Daesa Na entrada Do próprio Pericê do Daesa Isso modificou Certo? Modificou E muitas pessoas Vêm respeitando mais A questão do Daesa Então A questão da água em Sousa Pode piorar Eu acho que Se não tivermos inverno Esse ano Nós vamos ter um colapso Muito grande E da proporção Que estamos Caminhando Nós vamos ter água Para mais um mês Ou dois meses Porque se não for Só quem resolve A questão Da falta de água em Sousa É se Deus mandar chuva E muita chuva Para que possamos Sanar a situação Que nos encontramos hoje Caso contrário Hoje é muito crítico Difícil E que muitas pessoas Não estão levando a sério Essa questão Da falta de água em Sousa Ok Nota zero então Para a última nota Para o atual Diretor do Daesa O Multimídia Fernando Pericê Concluímos Nosso bloco Concluímos O que nota você dá Restando apenas O envelope Coringa Aqui tem uma pergunta Que pode ser fácil Pode ser difícil Pode ser pessoal Pode não ser E aí você Vou lhe perguntar agora Você vai abrir Ou não o envelope Rapaz Se eu vim aqui E não abrir o último envelope Vai sair na curiosidade O que será que tinha Vamos abrir Vai abrir o envelope Vamos abrir Então eu vou abrir o envelope Como esse envelope Ele é muito Cheio de coisa Eu deixo que você Abra ele para mim Eu vou abrir o envelope Para lhe mostrar Eu vou ler Inclusive para você A pergunta Está aqui a pergunta Mete broca Eu vou ler Eu vou colocar aqui Você que está em casa Está acompanhando o programa Frente a Frente Que vai ao ar As segundas e terças Pela TV Diário Do Sertão Às sete da noite Pergunta longa Viu Longa a pergunta Vamos lá Vamos a pergunta Pergunta coringa Que foi aceita Pelo nosso convidado Segundo informações Tanto a bancada De situação Como a bancada De oposição Ao prefeito André Gadelha Não estariam satisfeitas Com a sua volta À Câmara Municipal Aqui em Sousa E teriam falado Com o próprio prefeito Para que você Que é suplente Não volte Ao legislativo O que você acha Dessa afirmação? Olha Jatos Primeiro Eu desconheço A questão Dos companheiros Vereadores Do governo Agora De oposição Aí eu posso até Acreditar Que houve isso Por quê? Porque eu tenho Uma afinação Muito grande Por exemplo O próprio vereador Aldeone Tem uma amizade Muito grande A gente teve Convivências políticas Hoje nós temos O próprio vereador Juscelio Marques Que está temporariamente Lá mais Um grande companheiro O próprio presidente Da casa Agora Nós temos aí De dois Três vereadores Que assumiram a Câmara E até Tomaram o posto Mas até hoje Não mostrou a Sousa O que eles estão fazendo lá Estão defendendo A si mesmo Os seus próprios Interesses São pessoas São pessoas que estão brincando De ser vereador Então a ida de Augusto A Câmara É porque nós vamos Chegar a Câmara E trazer o povo Para a Câmara Nós vamos levar o público A Câmara Se lá chegássemos A Câmara Se isso acontecer Nós vamos fazer diferente Você gostaria de voltar Ou está bem no decom? Olha estou muito bem No departamento de comunicação Mas você sabe Fazer parte de um governo E que a gente tem que estar Preparado toda hora Para a guerra Já conversou com o André Não Se o prefeito nos convocar Até porque O primeiro suplente é Ananias Se isso acontecer De um convite Ao vereador Dênis Como está sendo cogitado Na cidade Eu ainda não tive Não ouvi do próprio prefeito Não tive esse convite Do próprio prefeito Mas se acontecer Estarei lá Apesar de estarmos fazendo Um bom trabalho No departamento de comunicação Estamos lá Mostrando a diferença Mas a minha opinião Hoje Para você dizer Para decidir Eu ficaria no meu departamento De comunicação Para escolher Para escolher Hoje ficaria lá Mas quem manda no governo É que nós temos um prefeito Se ele nos convocar Nos determinar Estamos lá Agora Para fazer é diferente E aqueles que não gostariam De Augusto Que peçam licença Peçam licença Tem alguns vereadores Inclusive Da oposição Que realmente Já disseram Tcharam claro Já que Sua presença Não seria bem vinda Olha Jaco Eu não vou falar Da situação Porque realmente A gente não ouve Na imprensa Nada desse tipo Da oposição Sim Já ouvimos Então Que não gostam Que não gostariam De dividir a bancada Com você Por que será? Por que seria Augusto? Até aqui se deve Essa raiva Você tem que ser real Você tem que ser Direto nas coisas O vereador O vereador que critica Que faz críticas Ao governo Que ele até hoje Não se explicou De denúncias Formuladas pela imprensa Nós temos aí O próprio A 104 Passou aí 15 a 20 dias Quase um mês Divulgando que Vereadores como o próprio Vereadores como o próprio O próprio O próprio Zé Lias O vereador lá Do De Osnes E outros Tinham recebido 30 mil reais Para votar Nas eleições Para a presidência Da Câmara Então Quer dizer A informação Veio clara na imprensa Que eles teriam Recebido Isso não foi Augusto Que fez isso Isso foi a própria imprensa Agora Eu Uma pessoa dessa Que até hoje Não se explicou Não mostrou Que não recebeu Não provou isso Então a sua credibilidade Para mim é zero Enquanto você não mostrar Que você é honesto Consigo Você se refere A os vereadores Ou ao presidente Não A os vereadores Que fizeram isso Porque se Você não provar Que isso não aconteceu Que você provar Para mim Para a imprensa E para o seu próprio Eleitorado E para a sua própria família Que você não fez aquilo Então Você não tem Moral ética Nenhuma Nem política De fazer crítica A governo Nenhum Quando você está Pisando no seu próprio rato Ok As opiniões fortes Polêmicas Do diretor Do DECON Departamento de Comunicação Assessor de Comunicação Do prefeito de Sousa Da prefeitura municipal de Sousa Augusto Vieira Augusto Obrigado por ter aceito o convite Ter estado aqui Ter debatido tantos temas Foram tantos temas Abatedos aqui Você não se furtou A nenhum questionamento A nenhuma pergunta E eu lhe agradeço Pela gentileza De ter vindo aqui Deixe os microfones Deixe o espaço Do nosso programa Para algo mais Que você queira acrescentar Aqui dentro Do programa Frente a Frente a Frente Bom Jacques Eu quero agradecer Ao programa A você Do programa Frente a Frente A todos Da equipe do programa Parabenizá-lo Pelo programa Muito Bem Elaborado Perguntas Voltar exclusivamente Para a população De Sousa Agradecer a todo O público Ouvinte Que está nos vendo Nesse momento Em Sousa Na Paraíba No Nordeste No Brasil E nesse mundo afora Mandar um boa noite Todo especial Torcermos Para que outras vezes Que voltemos aqui Já com uma opinião Diferente Nessas pessoas Que foi dada zero Para que elas possam Rever os erros E que possa ter Não só de Augusto Um 10 Como de outras pessoas Que o criticam No dia a dia Vamos torcer Rezar muito Para que tenhamos Um bom inverno Para que o nosso agricultor Continue nas suas terras Nos seus lares Sem poder Que aquelas pessoas Não deixem As suas casas Em busca de melhoramento Vamos torcer Para que tudo Tudo isso acontecer E eu tenho fé em Deus Que vai acontecer Tenhamos um bom inverno E que as coisas Vão melhorar muito ainda Muito obrigado Um abraço Boa noite a todos Ok Obrigado Augusto Obrigado a você Que esteve conosco Nesta mais de uma hora De informação De entretenimento Obrigado pela sua audiência Em Souza Em Patos Em Cajazeiras Nossa linda Cajazeiras Abraço também Para quem está nos vendo Em Campina Grande João Pessoa Sul do país Centro-Oeste Norte Enfim O Brasil inteiro Ligado conosco Obrigado a você Que nos acompanha Também fora do país Temos informações De Europa Estados Unidos E África Nos acompanhando Angola E para vocês Eu agradeço A audiência A sintonia Lembrando que amanhã Estaremos aqui de volta Com mais uma edição Do programa Frente a Frente Dessa feita Entrevistando Geraldo Bernardo Que é professor E também é artista popular Fique ligado Na TV Diário do Sertão Amanhã estaremos de volta A partir das 7 horas da noite Com mais um Frente a Frente Obrigado pela participação E até o nosso próximo encontro Frente a 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 Frente